Filhos de Francisco O balanço ele vem pra me dar a mão Você nos encontra em todas as plataformas de podcast no Youtube Curta e compartilhe em nossas redes sociais No Youtube, Filhos de Francisco Podcast No Instagram, Filhos de Frank Também no Facebook, Filhos de Frank No Twitter, Filhos de Francisco Podcast Ou mande um e-mail pra nós Eu, Luiz Alberto Bassolli Licenciado em Filosofia pela PUC Minas E educador há 32 anos Hoje moro na cidade de Nova Odessa Região Metropolitana de Campinas, São Paulo Bom, o Brasil tem atualmente Quase em torno de 5 mil crianças e adolescentes Para adoção A legislação brasileira define critérios Para que pessoas interessadas adotem Cada estado apresenta uma especificidade no processo Mas alguns pontos são comuns O primeiro passo pra quem quer adotar É procurar a vara da infância e juventude Da sua região Lá, a pessoa vai ter as informações específicas Sobre este processo Mas, e na prática? Como é que se dá a adoção? O que o Evangelho nos ilumina sobre isso? Mesmo que muitas vezes Nós não temos este assunto Comentado a sério Em nossas comunidades Não faz parte da nossa cultura católica Falar em adoção Bom, pra falar sobre este tema Convidamos Silvia Vilela da Costa Ela tem 42 anos E como ela mesmo se apresenta É filha do Zé e da Seminha Esposa do Leandro Costa E mãe da Maria Clara e da Ana Laura Nora da Rosalina e do Edilson Cunhada do Juninho e da Flávia É tia, madrinha, prima, sobrinha Afiliada e amiga de um tantão de gente E essas relações fazem ela ser quem ela é É católica, é assistente social Se formou pela Unesp Franca em 2000 Fez especialização em saúde da mulher Em políticas públicas Trabalha há quase 12 anos Na política de assistência social Junto à Prefeitura Municipal de Ilha Solteira Em São Paulo E está há poucos dias De completar 8 anos Como assistente social judiciária Trabalhando na comarca de Santa Fé do Sul São Paulo Onde mora atualmente Ela atua nos processos Das áreas da violência doméstica Ato infracional Família e infância da juventude E dentro dessa última Faz atendimento junto aos pretendentes Adoção e também com as crianças Que serão encaminhadas Para uma família adotiva Quem vai conversar com ela hoje É o meu companheiro Gabriel Resgala Silva Direto da Princesa da Mata Rainha do Vale A capital do Pão Borboleta A Suave Carangola Ele é psicólogo e mestre Em ciência da religião Pela Universidade Federal de Juiz de Fora Bom podcast pra vocês Bom dia, boa tarde, boa noite Estamos aqui mais uma vez Nos Filhos de Francisco Infelizmente mais uma vez sem o Luiz Mas com uma convidada muito especial Nossa amiga Silvia A Silvia é esposa do Leandro Que já conversou com a gente aqui Teve um papo super interessante Quando a gente falou sobre a renovação carismática Sobre missões, projetos sociais A renovação carismática E hoje a gente vai compartilhar mais um pouquinho Da experiência dessa família Esse intuito deles de estar colaborando De estar fazendo coisas que fazem a diferença na sociedade Conversando um pouco com a Silvia Sobre adoção E pra começar A Silvia também já acompanha um pouquinho aqui Nosso programa Eu vou te fazer, Silvia Eu pergunto o que a gente faz inicialmente Pra todo mundo que participa aqui Você também é filha de Francisco? E como Dos dois Francisco Adoro, amo, paixão Tanto de Assis quanto de Buenos Aires Exatamente Eles são uma benção pra gente A gente está movendo um momento Como diz Luiz Um momento auspicioso na nossa igreja E estimula muito a gente A fazer diferença neste mundo Construir a civilização do amor Repensar o nosso papel aqui E aí A gente tem falado muito Principalmente nessa terceira temporada Sobre isso Sobre formas de fazer diferença Sobre formas de Fazer o bem E a gente vai problematizar um pouquinho Isso depois No decorrer Nessa questão do fazer o bem Porque hoje a gente vai falar De um assunto Que ele envolve Que sim A questão da gente fazer diferença Da gente Pensar no outro Pensar no próximo Só que ele envolve Algo muito mais profundo E mais complexo E mais construído A Silvia A gente estava conversando Um pouquinho antes aqui E ela me explicando Como que A adoção Precisa ser um processo De construção Ela até usou um termo Que é construção do amor Né Silvia Que em vez de a gente falar Num ato de amor Talvez fazer uma construção Do amor Porque Não é algo tão Tão simples assim E eu acho que Isso é uma boa ilustração Pra gente entender Que Quando a gente quer Nessa questão Que a gente quer Fazer Às vezes Diferença na sociedade Não basta Simplesmente A gente chegar E Às vezes a gente consegue Com pequenos gestos Como a gente tem Exemplo lá na parábola Do bom samaritano A gente faz alguma diferença Agora Com projetos maiores Mais complexos A gente precisa De muito mais Do que Só Uma vontade De fazer o bem Naquele momento específico Eu queria que você Explicasse um pouquinho Pra gente Como é que funciona Esse processo de adoção E por que Que não é só Você chegar E fazê-lo bem Ali Resumidamente Como é que Funciona isso tudo Ok Então bom dia Boa tarde Boa noite Já quero começar Agradecendo Essa oportunidade De estar aqui Com vocês De bater Esse papo Adoção É uma coisa Que eu gosto Muito Que eu estou Trabalhando Tem alguns anos Na minha prática Profissional E é algo desafiador Encantador Que tem dor Então assim É um cotidiano Que nos faz crescer E repensar A cada dia Antes de começar Antes de começar Aqui A gente estava Batendo um papo Eu e Gabriel Eu falava Que não dá Para colocar Adoção Num pacotinho Sabe Fazer um pacotinho E fazer uma etiquetinha Adoção é assim Assim Tá Ponto E acabou Porque ela Ela é realmente Um processo Ela é uma construção E ela acontece Caso a caso Indivíduo a indivíduo Pessoa a pessoa Então Cada história É única É pessoal E envolve Gente E como gente Ela tem aí Desafios Alegrias Tristezas Sabores De sabores Então ela é muito Muito ampla Não cabe aí Numa caixinha Num pacotinho E você perguntava Né Gabriel Como é que se faz Então Para adotar Como é que funciona Isso Acho que a primeira Primeira pergunta é O que que eu penso Que é adoção Por que que eu quero isso Né Por que que eu quero ser pai Ou mãe Por essa via Então acho que a primeira Pergunta é você Pensar nisso Né O que que me motiva A ter um filho Ou né Uma filha Ou filhos Por essa via Pela via Da adoção Nós recebemos Casais E pessoas Com várias Que chegam Para a gente Por várias vias Né Nós temos pessoas Que às vezes Vem porque Não pode ter Filhos biológicos Às vezes Nós temos Casais Que chegam Que já tem Filhos biológicos Mas querem Completar Essa família Com outros Filhos Nós temos Casais Que chegam Porque acham Que não está Fazendo bem Alguém Então chega De várias Formas Certo Mas a pergunta é Então O que que eu penso O que que eu quero Por que eu quero A gente precisa Cogitar Essa vontade Esse interesse Entender Ah eu tenho Eu acho que é isso Que eu quero Né Como que você faz Então Você vai procurar O foro da sociedade Não tem custo Tá A adoção Ela é O processo Ele é gratuito Nesse momento Não precisa de advogado Você vai até o foro Da sociedade E fala Olha Quero me inscrever Ou às vezes Você entra no próprio site Do tribunal de justiça Do seu estado E já tem lá Um pré-cadastro E aí você vai começar Um processo de habilitação Que nós chamamos Que é um processo De reflexão De discernimento De pensar Para esse projeto Adotivo Então essas questões Que você fez Primeiro sozinho Nós vamos fazer Isso em equipe Então tem um assistente social Um psicólogo Que vai estar conversando Com você sobre isso Né No caso Se você estiver fazendo isso Né Com a sua esposa Com o seu esposo Se você estiver fazendo Sozinho Então com quem Você está fazendo Esse projeto Isso a gente vai Estar construindo Então pensando Esse processo De adoção Porque eu quero Ser pai ou mãe Por essa via E aí o processo Ele está Ah, quanto tempo Demora Demora o tempo Que cada um Precisa Para pensar Sobre isso Entendeu? Então ele pode demorar Três, quatro vezes Ele pode demorar um ano Ele pode ser interrompido E depois retomado Porque durante o processo Você vai elencando Essas situações Olha, eu Me vejo pai Por isso Por isso Por aquilo Nós vamos conversar Sobre a sua Sua história Como filho O seu papel De filho Como é que isso se deu Então é um processo Que vai trazendo À tona Muitas coisas Sobre essas relações Tá? Mas o primeiro passo É isso É você querer Pensar nisso E procurar o serviço Para começar Essa reflexão E aí É simples Entendeu? Burocraticamente Você vai apresentar Uma lista De documentos Para o juiz Dizendo Olha, eu quero Me habilitar O juiz vai pedir Lá Certidão De nascimento De casamento Endereço Comprovação De renda Para que você Tenha o mínimo Necessário Antecedentes Criminais Aí ele vai fazer Ele vai aceitar Esse seu pedido Ou não De acordo Com a documentação Que você apresenta E aí vem Para a equipe técnica Dos setores Para começar Esse processo De bate-papo E entrevista Eu adorei Esse nome Habilitação É como você Precisa estar Habilitado Para dirigir Você precisa Estar habilitado Para ser um pai Adotivo Uma mãe adotiva Também E eu fico pensando Até se não Seria interessante Todos os pais Fazerem esse processo Ser biológico Também Porque Não é fácil Não é fácil E a gente A gente vê Cada pai Cada mãe Que às vezes Deseja ter filhos Por objetivos Tão Tão superficiais Que não tem Toda essa reflexão Que é um projeto De vida Você ser pai Você ser mãe É um projeto Para a sua vida Para a sua família E para a vida De outra pessoa Que Que está ali E não pediu Para nascer E no caso Da adoção Muitas vezes As crianças Podem escolher Se quer aquele pai Ou não Mas se for mais nova Não pode Ter esse direito De escolha Assim como Filhos biológicos Também Então é algo Muito complexo E algo Que tem que ser construído Uma relação Que tem que ser construída Com o tempo Exatamente A gente às vezes Fala Nossa Às vezes O próprio pretendente Ele fala Mas eu fui Porque nós temos Pretendentes Que tem filhos biológicos E fala Olha Se eu tivesse passado Por esse processo Quando eu tive meu filho Eu teria construído Uma história diferente Mas por que Outros falam assim Ah mas eu tive meu filho biológico Não precisei passar Por esse processo Por que essa frescura Ou essa burocracia toda Porque não é nem frescura Nem burocracia Nós entendemos Como uma oportunidade mesmo Uma oportunidade de você Refletir muita coisa Porque Por mais que a gente fala É filho igual Nenhum filho é igual Os biológicos Até o momento de vida Que você está Quando você tem os filhos biológicos É diferente Não é Se você tem Às vezes Você tem um primeiro filho Num contexto Passou dois, três anos Pode ter um desemprego Pode ter Ou um cargo de chefia Que te exige outro tempo Já é outra demanda E um filho adotivo Também é outra demanda Né Então Pensar sobre isso É importante Porque não é tudo igual Não é tudo igual Cada um tem A sua especificidade E na filiação Pela adoção Ela tem muitas especificidades E tem muito mito E tem muito preconceito Então muitas vezes Fala assim Ah mas eu vou cuidar Desse menino Não sei de onde ele veio E se tiver o sangue ruim Da mãe Aquela família lá Não sei Então tem Tem muitas coisas Durante o processo De adoção Que precisam ser Trabalhadas Porque vai Dar trabalho Vai Claro vai Todo filho dá E aí a gente Precisa pensar Assim Se a gente está preparado A lidar com isso Porque existe Vocês já devem ter visto Situações assim Ah lá Foi adotar o menino Deu trabalho Olha lá Olha está fazendo mal Para os pais Porque a criança Carrega um rótulo A vida inteira Ou de coitado Ou de problemático Então assim Se a família Não estiver muito bem Preparada Para lidar com isso Para lidar Com os comentários maldosos Para lidar Com as situações Que vem junto Com a adoção Ela pode Não dar conta Desse projeto Então não é frescura E nem burocracia Fazer esse processo De habilitação mesmo De reflexão De orientação Ele é fundamental Para o sucesso Da adoção Porque ela tem Especificidades Tem muita curiosidade As pessoas têm Muita curiosidade Sobre É interessante Que você comentava Também Que antigamente A adoção Era uma coisa Muito escondida Que era Ela tinha Muita vergonha Às vezes Os pais Tanto de exibir O filho adotivo Como às vezes De contar Para a criança Mesmo Que ela era adotiva E hoje em dia Não Hoje em dia Pelo contrário Isso virou moda Por assim dizer Um pouco mais Seria isso? É verdade Mas tem isso mesmo Mas tudo passa Ainda pelos mitos Então antigamente Não se falava Porque tinha medo Vai que a criança Ficasse revoltada Se contou Mas ia falar Da origem E de um tempo Para cá Meio que virou status Olha que casal bonzinho Adotou Olha que casal bom Que isso vem Para alguém Então a gente E hoje a gente Tem a sociedade Do espetáculo Não é? Eu falo que a gente E assim Mas essa exposição Toda também Não é nem só Para os filhos Adotivos Eu falo Aqui no meu trabalho Que a gente tem As mães de Facebook Nossa Você olha a relação Da mãe com o filho No Facebook É a coisa mais linda Do mundo Mas você vai ver A mãe tem Dois minutos De paciência Para estar com aquela Criança de fato Então Mas eu acho Que essa exposição Hoje em dia Veio sim Por um processo De se quebrar Um pouco O preconceito Que se tinha Em relação A adoção Mas eu Eu olho Com um certo receio Assim Essa exposição Toda também Desse exibicionismo Mas eu acho Que deve ser Um pouco Do que a gente Vive Das exposições Em geral Parece que a vida Que não é exposta Não é vivida Sim Exatamente E você falando Eu me lembrei Como psicólogo É muito nítido isso Às vezes As pessoas Exibem a vida Nas redes sociais Quando você vai conhecer A vida delas A fundo mesmo Você vê Como é completamente Diferente Muitas vezes A rede social Ela tem uma tentativa De negar A vida real Mas Tem uma pergunta Que o Luiz Está participando Mas ele mandou Várias perguntas Para a gente E a primeira delas Que ele mandou Eu vou ler Como se fosse Ele falando Nos meus tempos De trabalho Em creche comunitária Quando eu levava Pessoas de determinada Classe social As pessoas entendiam Quase que automaticamente Que aquelas crianças Fossem abandonadas Falavam até que Se pudessem Levariam as crianças Para casa E eu dizia Que pais e mães Poderiam não gostar disso Aquele humor Do Luiz Então Qual que é o perfil Da criança Ser adotada hoje Pelo menos Na realidade Que você trabalha Miséria Orfandade A mãe Que não dará conta De criar uma criança Pode ser abandonada O que você vê mais No seu trabalho Eu moro Viu gente Uma comarca Muito pequenininha A minha comarca É no interior De São Paulo Uma cidade De 30 mil habitantes Então Nossa realidade É um pouco Diferente Do contexto Nacional Ou de grandes cidades Mas a pergunta do Luiz É muito interessante Quem são essas crianças Que estão aptas A adoção Porque antigamente Hoje a gente assiste As novelinhas Da vida E vê aqueles Orfanatos Que está todo mundo Lá esperando Para ser adotivo Para ser adotado E não é Não é assim Então quem são as crianças As crianças Que estão disponíveis Para adoção Que estão aptas A serem adotadas São crianças Que por algum motivo Não puderam ficar Nas suas famílias biológicas Então que essas famílias biológicas Não foram protetivas Para com seus filhos E aí tem vários fatores Drogadição Alcoolismo Abuso sexual Então tem vários motivos Que faz com que uma criança Não permaneça Na sua família biológica A criança Então Como que chega essa criança No serviço de acolhimento Então a primeira coisa Existe toda uma rede de serviços Nos municípios Que são Cras, CREAS Serviços de fortalecimento De vínculos A própria escola Que está em tempo inteiro Em contato com a criança Ou os vizinhos Se é um bebezinho Muito pequenininho Percebe que a criança Está chorando Então as famílias Elas vão sendo acompanhadas De alguma forma Se chega essa informação Chegou essa informação Essa rede Entra em ação Ou às vezes Chega uma denúncia Pelo disco e 100 Então assim Você viu Que alguém Uma criança Está sendo maltratada Alguma coisa Você não precisa nem se identificar Você pega o telefone Disca 100 E faz a denúncia Quando chegam Essas crianças Nessas redes No conselho tutelar Na escola No CRAS No CREAS O serviço Começa a identificar O que está acontecendo É feito Várias tentativas De atendimento Com essa família Se é alguma coisa Muito grave Assim Já muito escancarada Aí a criança Já vai imediatamente Para o serviço De acolhimento Se é algo Que ainda é possível No trabalho Então é feito Essa tentativa De ela permanecer Na família Porque é muito importante Sempre que a família Que a criança Tenha uma família Viu que não tinha Mais condições mesmo Que a criança Estava sendo vítima De violência Não estava sendo protegida Então ela vai para o serviço De acolhimento O que é um serviço De acolhimento? O próprio nome diz É um espaço Em que a criança É acolhida Em que ela Vai ser protegida Para que ela possa Em um determinado período Ficar ali Sendo protegida Até que ela vá Para uma outra família Ou volte Para a família De origem Ou volte Para a família biológica Eu comentava Com o Gabriel Que assim que a criança Chega nesse serviço De acolhimento Que geralmente É feito Pelas prefeituras Ou consórcios Intermunicipais Ou às vezes onde Ela chega nesse serviço Ela é recebida Lá pelos profissionais E depois Esses profissionais Se reúnem Para fazer um plano De atendimento Individual Dessa criança Então assim Para saber Como é que essa criança Chegou Qual é o histórico dela Se ela tem família Se ela tem outros parentes Um avô Um tio Um padrinho Né Alguma família Que possa recebê-la Nesse primeiro momento Se não tiver mesmo Ela vai ficar ali No serviço E aí então Qual vai ser o plano De atuação Vamos pegar um exemplo Em que a mãe Por exemplo A mãe é mãe solo Ela está lá cuidando Da criança Mas ela é Usuária de crack E aí ela não consegue Cuidar da criança Ela não tem Um pai Não tem Ela não tem família A criança não tem um pai Mas a gente percebe Por exemplo Que tem uma relação Mesmo a mãe Sendo desprotetiva Tem uma relação afetiva Que essa mãe Está adoecida Pelo uso do crack Então a rede Vai fazer Vai acolher Essa criança E vai fazer Essa tentativa De trabalho Com essa mãe Uma internação Um tratamento Um acompanhamento Psicológico Um acompanhamento Psiquiátrico Para verificar Se essa mãe Tem condições De receber De volta Essa criança Se enquanto isso A criança está sendo acolhida E trabalhada lá No serviço de acolhimento Também com psicólogo Com psiquiatra Com todos os profissionais Que ela precisar Se a criança A mãe Não conseguiu ficar bem Não tem de fato Condições de cuidar Dessa criança É feito um processo De destituição Do poder familiar Então essa mãe Perde esse poder Sobre essa criança Então ela não pode Mais responder Por essa criança E essa criança Fica apta Então aí Para uma família Substituta No caso E para uma família Adotiva E aí vai Então Aqueles casais Que se inscreveram Lá na habilitação Que passaram Por aquele processo Todo De reflexão Que verificaram Assim Que não Quero mesmo Tenho interesse Estou firme Nesse propósito Que se habilitaram Que teve a sentença De habilitação Então foi registrado Lá no Cadastro Nacional De habilitação Ele vai Ele está lá Na filhinha Esperando A hora que a criança Então ok Também não tem mais Chance de voltar Para a família Também é registrada Nesse Cadastro Nacional de habilitação E o próprio sistema Faz esse cruzamento Desse casal Com essa criança Entende? E aí os profissionais Fazem a ligação Diz Olha Você está aguardando Uma criança Nesse perfil Então tem essa criança Aqui Você gostaria de conhecer E aí começa Esse primeiro contato De aproximação Entre a criança E o casal Ou seja Assim como para os pais Tem todo um processo Para eles se habilitarem Com os pais Também tem todo um processo Para saber se realmente Essa criança Ela deve ser Separada da sua família Biológica Encaminhada para um abrigo E encaminhada para adoção Exatamente Então nem todas as crianças Que estão no serviço De acolhimento Elas estão lá Porque elas vão ser adotadas Às vezes elas estão Nesse processo De Em que pode ter Esse retorno Para a família de origem Sim Então tem Tem essa Esses dois trabalhos Mesmo E você me disse Até que às vezes Algumas de mais idade Chegam Quando Chegam na adolescência Mais velhas Até nem desejam Mais ser adotadas Elas já querem Seguir a vida adulta Delas mesmo Isso Nós temos casos Muitos casos Porque tem uma lista Imensa de crianças Para ser adotadas E uma lista Imensa de pessoas Que querem adotar Porque a conta não fecha Porque é exatamente isso As crianças que estão lá No serviço de acolhimento Estão fazendo esse processo Às vezes já chega No serviço de acolhimento Com sete, oito anos Porque identificou Que ela sofreu Alguma violência Quando ela começou Para a escola A escola é um grande Canal, gente É um grande canal Porque o professor Está ali todo dia Com a criança Ele percebe A diferença da criança Se a criança Está mais irritada Ou não Um professor mais atento Não consegue identificar Muitas coisas Então assim A escola Só identificou Que essa criança Está sendo vítima Às vezes Por exemplo De algum abuso Quando ela está lá Na primeira Na segunda Então ela já chega A um serviço de acolhimento Um pouco mais velha Do que os bebês Só aproveitando Para fazer um parênteses Aqui Desculpa te cortar Mas depois você retoma O raciocínio Eu acho importante A gente lembrar Que essa é a grande questão Da importância Da educação sexual Nas escolas Fundamental Que a gente não entende O porquê Ah, mas Por que tem que ser escola E não a família Porque exatamente Infelizmente Grande parte dos abusos Acontecem na família E a escola é o local Onde se detectam Esses abusos A gente tem essa noção De família Como um lugar perfeito Mas infelizmente A gente tem que lembrar O tempo todo Que existem muitas famílias Uma situação bem complicada E a educação sexual Ela é sempre adequada À idade E ela tem o objetivo Exatamente De fazer com que As próprias crianças Percebam Que alguma coisa Não está dando certo Não está adequada Que tem algum adulto Agindo com elas De uma forma Que não é legal agir E aí Ela se sente mais à vontade Para conversar Sobre aquilo Com o professor Com a pessoa Que possa dar Uma orientação melhor Sobre o assunto Inclusive Isso está A igreja mesmo É super a favor Da educação sexual A gente pode citar Vários documentos Desde o Conselho Vaticano II Agora a Moura Letícia Também Explicando sobre Essa importância Também E tem muita gente Que não sabe Acho que é Uma Algo completamente Diferente disso E a gente Tem muita gente Que faz um desfavor Em nome De uma prática Religiosa Não sei de onde Que faz um desfavor Em achar Que educação sexual Tem a ver Com ensinar A criança A fazer sexo Gente Não é nada disso E assim Eu também Atendo Viu Gabriel Nem te contei Mas aqui No judiciário Nós temos O que se chama Depoimento Especial Então nós atendemos Crianças E adolescentes Que sofreram Violência E vão prestar O seu depoimento E ele é feito De uma forma Diferente Mas aí É uma outra Discussão Mas o que E aí A gente tem Esse mito De que O abuso A violência Acontece Na maioria Fora de casa E não é A maioria Dos abusos Assim Eu posso te dizer Por exemplo De cada 10 casos Que eu atendo No máximo Dois É com Estranhos Sabe Quando muito Os outros É com familiar A violência Acontece Dentro De casa É o avô É o pai É o padrasto É o namorado Da tia E se a criança Não tem Esse entendimento De que o corpo Dela É dela E se a gente Pegar Até por uma Questão Religiosa Que o corpo Dela É sagrado Que ele Não pode Ser tocado Que ele Não pode Ser explorado Ela não Ela entra É tão Desumano É tão Doentio É tão Sofrido Que é Desesperador De ver Então assim Eu fico Quando eu escuto Católicos Pregando contra A educação sexual Na escola Me dói Porque a gente Precisa ensinar Para as nossas Crianças E a escola É fundamental Para ensinar Para as crianças Porque se o abuso Acontece dentro Da família Ela tem que ter Esse outro espaço Seguro E a gente vê isso Por exemplo Eu estava conversando Com os amigos Agora que está Envoltada As aulas presenciais A minha Infelizmente Eu acredito Que daqui Cinco Seis meses A gente vai atender Inúmeros casos De violência No depoimento especial Porque vai começar A explodir agora As crianças Que ficaram em casa Vai começar A explodir agora Agora que vai começar A se perceber Essa violência É realmente Um tema também Bem interessante Para ser discutido A gente já comentou Sobre isso Por alto Também Quando a gente falou Nesse episódio Nesse episódio 11 Que a gente falou Sobre aborto A gente até Falou Motivado por um caso De vez em quando Sai na mídia De adolescente Que engravida E tal Daquele bafafá Todo A gente comentou Um pouco sobre isso Mas Você estava Desculpa Você estava Eu estava falando Então dessa lista Porque tem uma lista Grande De dependentes E tem uma lista Grande De crianças Porque A maioria das crianças Que nós temos hoje No serviço De acolhimento Que já estão Com o poder Familiar Destituído Então Com essa possibilidade De ir para uma família Adotiva Para ir para uma família Não bate muito Com a expectativa Que os casais Têm Para adoção Porque O que a gente tem Hoje A grande maioria Dos casais Querem crianças Não bastam Até quatro anos Certo E aí E hoje Por exemplo Eu vou te falar Da minha realidade Não temos Eu acho Que eu devo Ter aqui na cidade Uma criança Que tem menos de quatro Que está no serviço De acolhimento E nem está ainda No momento Apta Para adoção Então Essa lista Não fecha Por quê? Porque nós temos Os casais Querendo crianças Pequenas Mas as crianças Que estão Aptas A adoção São crianças Maiores Então nunca Que essa lista Fecha mesmo Aí você fala Ah, mas Esses casais Também Que frescura Ficar escolhendo A criança Que quer É importante É importante Sim A gente precisa Respeitar Esse processo Dos casais Porque a adoção Ela é um processo Mesmo Então Quando a gente Está lá fazendo Habilitação Conversando com Esses casais E entendendo Qual é o projeto Adotivo Que esse casal Tem Esse casal Os pretendentes Da pessoa Não tem Por exemplo Ele tem Um projeto De ter Uma criança De dois anos Aí você fala Não Está aqui Tem esse de doze Você leva Esse de doze Para casa Não é um comércio Não dá Para fazer Trocas Nesse sentido Precisa Se respeitar Esse processo O que esse casal Tem Porque se ele Tem sono De um de dois E aí ele Leva um de doze Vai dar certo Nós tivemos Uma situação Isso eu posso Te contar De ver Situações Que aí Por conta Da ânsia O tempo Foi passando Num vinho De dois O casal Falou Vou ampliar Meu perfil Aqui Vou levar Parece Um comércio Tudo bem Vamos então Ter uma criança De doze Nem era doze Na época Acho que era nove Alguma coisa assim E aí Infantilizava A criança Ao extremo A menina de nove Já tinha uma maneira De se vestir Diferente Uma criança de doze Mas a mãe Queria pôr lacinho Na cabeça Queria tratar A criança Sabe Pôr aqueles Vestidos de bolo fofo Criança de dois anos Obviamente Não dá certo Por quê? Porque aí Frustra demais As expectativas Os desejos Então é importante Respeitar E é importante Também Fazer esses processos De reflexão Sobre a adoção Para ampliar O olhar também Para essas outras Crianças Então quando você Faz esse processo De reflexão De ampliar o olhar E a pessoa Consegue entender O que ela sonha Para aquele projeto Adotivo dela Pode ser sim Que ela amplie Aí sim Ela amplia Não Eu quero ser pai Não preciso ter uma de dois Eu posso ser De uma de nove De uma de onze No caso Se for uma menina Então Falar sobre adoção Conversar sobre adoção Desmistificar a adoção Ela é fundamental Para que a gente Vá quebrando Esses tabus Esses preconceitos Esses mitos Sim A gente Você comentou um pouco De casos De abusos Ou de famílias Às vezes Que não tem estrutura Para manter Um filho E falou um pouco Sobre esse processo Que se tem Essa complexidade Para chegar Até o processo De adoção Que é muito diferente Você até citou A questão de Quem estiver em novela E eu até Eu confesso Que essa pandemia Está fazendo Algumas diferenças Em mim Eu estou acompanhando Uma novela Uma coisa que Um tempo atrás Era meio impensável Não era o meu perfil Mas assim Esse ano até Big Brother Eu já vi Então enfim Estou bem diferente Nisso aí E eu estou acompanhando Essa novela Das nove agora O Lugar ao Sol Que fala um pouco Sobre adoção Não sei se você está sabendo Não Eu não compre O que que fala Me conta Ah menino Deixa de contar Brincadeira Resumindamente Eram dois gêmeos A mãe morreu no parto E o pai Fizeram uma adoção À brasileira Porque é uma coisa Que retrata Há 30 anos atrás Como era Então simplesmente Chegou uma mulher rica Que estava de férias Lá num local Um casal rico Para adotar A criança de um pai Que não tinha condições De criar Só que aí Um dos meninos Dos gêmeos Estava um pouquinho Mais doente E falava Esse aqui está doente Não Vamos deixar ele para lá E vão levar só o outro E levaram só o outro Enfim Aí depois de um tempo 30 anos depois Essas histórias Essas reviravoltas De novela Um dos irmãos Troca de lugar com o outro E passa a viver A vida do irmão rico Que ele não tinha morrido Depois de ficar doente Depois de ficar doente Mas eu comentei Na novela Para a gente lembrar Como hoje já é diferente Essa questão De como era antigamente Que realmente era muito mais informal A adoção Era extremamente comum Você ver assim Esse tipo de coisa De pessoas Ah, vou pegar para criar Vou fazer isso Pegar para criar Exatamente E muitas vezes Por questões financeiras E você já percebeu Sim Que esses casos Mais antigos Que você está relatando A pessoa apresenta assim Às vezes ela tem Três, quatro filhos Ela fala assim Esse daqui é meu Esse aqui eu peguei para criar Já prestou atenção Ah, verdade Na forma Como é apresentado Porque esse Eu peguei para criar Era bem isso mesmo Eu peguei para criar Não tinha Não era um projeto Que a pessoa tinha De ter aquele filho Não foi algo Às vezes Ah, fiquei com dó Vou esperar Ah, coitado da mãe Não podia cuidar Eu peguei para criar E nesse processo todo Você pode ver Que tem diferença De como os filhos Eram tratados Às vezes O pegar para criar Não tinha nem direito A herança Não é? Ah, não Esse aqui Ou era o rejeitadinho Né? Às vezes nem chamava Os pais de pai e mãe Era tio Era madrinha Né? Tinha um Um certo respeito Até uma Era exigido Uma certa gratidão Deles Né? Pelos pais Que criaram eles Para eles Para criar Exatamente E geralmente Eram muito mais ligados A questões financeiras Né? Que nem a gente está falando As famílias não tinham condição Né? E hoje em dia Felizmente O processo é diferente Né? Mas Tem também uma questão Que é interessante Você até comentou Que é importante A gente falar sobre isso também Que é entrega voluntária Isso Eu ia falar isso agora Que parte desse ponto Quando a própria família Vê que não tem condições De criar E como é que funciona Esse processo Como é que ele se dá Eu acho que o primeiro ponto Que a gente precisa dizer Que pobreza Né? Não é Hoje Motivo Para você tirar Uma criança De uma família Porque isso acontecia Muitos anos atrás Ah, essa pessoa é pobre Então ela não tem como Criar esse filho E já tirava Não tinha nenhuma Então Não Se essa pessoa é pobre Então a responsabilidade Do Estado Dá condições Para que essa família Sobrevive Com programa de transferência De renda Com inclusão No emprego Então assim Pobreza não é motivo Para destituição De poder familiar Esse é o primeiro ponto Né? O que é motivo Para destituição De poder familiar É desproteção Violência É negligência Que isso vai Independer da classe social É lógico Que uma família Às vezes Em uma situação Que mora Numa área De vulnerabilidade Que não tem acesso A políticas públicas A serviço Pode ter Né? Uma chance maior Com certeza De se envolver Em práticas Ilegais Ou às vezes Né? De ter Está mais exposto A violência A risco Mas não é réc Né? Não é réc Então acho que A gente primeiro Tem que desmistificar Isso Ah eu peguei Para criar Porque a mãe Era pobre E não podia cuidar Então pobreza Não pode ser Simitiva Tá Hoje Falando então Da entrega voluntária A gente vive A gente vive Em uma sociedade Machista Né? A gente sabe Disso A gente sabe Como a mulher É vista Como as relações Acontecem E quando uma mulher Engravida Tem um peso Aí Muito grande Né? E tem uma Obrigatoriedade Imposta Para essa mulher Que ela tem Que ser mãe A qualquer custo Ela engravidou Ela vai ter Que ser mãe O interesse Em que contexto Ela estava Em que situação Ela vivia De que forma Foi Que se ela Não cuidar Desse filho Se ela Não Gerar Este filho Se ela Não cuidar Dele Ela é Aí tem mil nomes Né? Eu Enquanto católica E aí É a silva Católica Né? Eu Entendo Que a vida É sagrada Então assim Se tem uma Uma vida Ali naquele Vem Ele tem que ser Cuidado E respeitar Tá? Mas a gente Não pode esquecer Dessa vida Que está gestando Que é a mãe Que é uma mulher Que tem uma história E hoje Por lei Se essa mulher Seja por qual Circunstância for Ela disser Olha Eu não tenho Condições De cuidar Dessa criança Eu não Eu não Eu não me sinto Preparada Eu não tenho Condições Emocionais Eu não tenho Condições financeiras Né? Eu não quero Ficar com essa criança Ela pode Entregar Essa criança É No judiciário Legalmente Para que essa criança Vá para a adoção Não é crime Tá? Então como é que funciona? Lá na unidade Não é crime E nem é vergonha Né? Nem é vergonha De jeito nenhum E isso é muito complicado Porque quando uma mulher Chega E diz Olha Eu não tenho Condições Eu quero Entregar Essa criança Ela está Muito julgada Sabe? Ai Nossa Tanta mãe aí Tanta mulher aí Querendo engravidar Não consegue Não consegue Na hora de fazer Não pensou nisso Sabe? Então as mulheres Escutam coisas Do tipo Assim Não dá nem Para reproduzir De tão horrível Mas essa mulher Ela tem o direito A ser acolhida Para que também Essa vida Possa ser acolhida Essa vida Que está no ventre dela Então ela Ela vai ser cuidada Então ela chega Na equipe Ela vai Da saúde E diz Olha Eu tenho a intenção De fazer Entrega legal Dessa criança E aí vai ser feito Um processo com ela O mesmo processo Que teve com o casal Lá De habilitação Vai ser feito com ela Vai entender Quais são as motivações Dessa mãe Para entregar Essa criança mesmo Sabe? Assim O que que acontece Se é uma escolha De fato dela Dessa mulher Se Ela está sendo pressionada Ou não Porque às vezes Tem isso também Então é feito Esse trabalho E aí ela tem Até o dia Dessa criança nascer Para ela de fato Tomar essa decisão Se ela decide Que realmente Ela não Não vai ficar Com essa criança Ela assina Um ponto isso E essa criança Vai com essa família Que está aguardando Né? Essa família Os cadastrados Os pretendentes Da adoção Então assim E é algo muito pouco Divulgado E que a gente Precisa divulgar Que existe sim Essa possibilidade E a gente precisa Mudar a mentalidade Também De parar De julgar Essas mulheres Né? E aí a gente Fala Muitas vezes A gente Vê mulheres Recorrendo Agora que eu estou falando Estou tristando Muitas vezes A gente vê As mulheres Recorrendo Ao aborto Porque não tem Esse apoio Porque é taxada Porque é julgada Né? E às vezes Nem sabe Que ela pode fazer Essa entrega legal Então é legal É É Procurso Né? Assim A mulher pode Procurar E manifestar E ela não vai ser Uma péssima mãe Ou uma péssima mãe Não no caso Uma péssima mulher Para fazer isso Pelo contrário Né? Ela vai estar ali Nove meses Né? Gerando aquela vida E ela vai estar Cuidando De uma forma ou outra E depois outra pessoa Eu atendi um caso Há um tempo atrás Que ela falava Ela já era mãe Ótima mãe Tinha os filhos E assim E a gravidez Aconteceu De uma relação Abusiva E ela falou Olha Eu não tenho condições De olhar para essa criança Se eu Todo mundo está me recriminando Ela falou Todo mundo está me recriminando Porque eu tenho que ficar Com essa criança Mas se eu ficar Com essa criança Eu sei que eu não vou Tratar ela Igual eu trato As minhas filhas E ela nem chamava A criança de filha Ela falava Eu não trato Igual eu trato As minhas filhas Né? Ela já fazia Essa diferença Porque ela Ela falou Olha A melhor coisa Que eu posso fazer Por essa criança É deixar ela ser criada Por alguém que vai amar Porque eu não vou Conseguir amar Né? E assim E ela precisou De uma coragem Para ser Para poder Dizer isto Né? Para tomar Essa decisão Que foi Muito firme E realmente Ela não Ficou Com a criança Né? A gente teve Outros casos Em que assim Que veio Quando eu falo Não é só Até a minha comarca Não, tá gente? Eu falo de uma Porque às vezes Parece que eu estou falando Só daqui Não sei Sim, sim De vários lugares A gente já teve Caso em que Que veio Era adolescente A gestante Era adolescente Mas era uma pressão Da família Para ela entregar A criança E ela não queria Entregar a criança Ela queria a criança Mas ela foi falando Que queria Entregar Porque foi sendo Pressionada Para isso E assim Como é que eu Adolescente Dependente Dessa família Vou dizer Que não Que eu quero Ficar com essa criança E aí durante O processo Ela tomou Essa decisão De falar Não, eu não quero Entregar Eu quero Ficar com essa criança E aí a gente Foi e conseguiu Trabalhar com a família E ela ficou Com a criança Então tem todos os casos Por isso que eu te falei Cada caso É muito específico É muito individual Muito cada história Sim, sim E o que você está falando Eu acho que encaixa muito bem Com outra pergunta Que o Luiz fez aqui Exatamente sobre isso Ele colocou assim Eu sempre entendi Que uma das maiores lutas Contra o aborto Não é apenas A luta legislativa Pois no Brasil Se aborta muito Mas de forma ilegal Mas trazer condições Para que a mãe Não pense em abortar Claro que isso É muito complexo Mas gostaria de pensar No campo social Da questão E aí ele Ele faz o questionamento Uma política Pró-adoção Na igreja Com incentivos Amplos Dentro das comunidades Não seria talvez Mais eficaz Em minimizar O desespero De uma mãe Que pensa em abortar Porque não tem Condições sociais Seja financeira Porque é uma gravidez Socialmente complexa E tal Ou Ele até cita aqui O homem casado Imaturidade dos pais Um monte de coisa Ou ele pergunta Ou estou viajando demais nisso Em pensar nesse tipo De política da igreja De incentivo Não Eu acho que tem sim Muitas vezes A gente tem uma fé Muito teórica Eu gosto muito De uma canção Do Eugênio Jorge Que diz assim Dar-lhe uma fé viva Uma fé nova Traduzida na vida Testemunhada Pelo amor Pelos irmãos Então eu acho que Nós precisamos disso De fato Ser católicos Fazer acolhimento De fato Então assim Respeitar Amar o outro Como irmão Então essas mulheres Com certeza Se elas têm Se elas não se sentem Julgadas Se elas não se sentem Rejeitadas Se elas não recebessem Esses olhares Que recebem Eu penso Que poderia ter sim Uma diferença grande De postura Em relação à vida E eu acho Que cabe a gente Ampliar esse discurso Pro vida Da questão só do amor E assim E aí eu acho Que vai pra muito mais Eu fico louca Da vida Quando eu vejo Desculpa se eu Estiver falando Muita besteira Mas assim Às vezes esses deputados Aí que é Ah eu sou pro vida O que que fez pro vida Foi lá Fez uma fala Sobre o aborto E não Não defende E daí vai lá E vota Pra cessar Recurso público Pras políticas sociais Vai lá E vota Pra reformas Administrativas Previdenciárias Que né Só dá desproteção Aos mais necessitados Então assim Gente A gente tem que caminhar Muito Muito Nesse discurso Pro vida Porque fazer campanha Pro aborto É um item Um item Não dá pra ficar Batendo no peito E falar que é pro vida Porque fez uma fala Pro aborto Eu fico Bom Eu sou um pouco Revolta Não 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 A gente tá Não Não É porque você Você não deve ter Ouvido nossos últimos episódios Sempre tem um momento Indignação Aqui Sabe Porque Enfim A gente tá vivendo Eu até falava isso Semana retrasada A gente tava gravando A gente tá vivendo Um momento Que eu acho Que é muito importante A gente não Não pode cansar De repetir isso Em que O nosso cristianismo As nossas igrejas Estão sendo usadas Elas estão sendo Usadas Politicamente Se a gente Tinha um perfil De alguns anos Algumas décadas Atrás Que todo mundo Ah, a gente tem que Inserir os cristãos Na política Porque tem muitas Pautas importantes Pra gente Hoje esse jogo É completamente diferente Hoje são os políticos Que estão usando Desse discurso Católico Cristão Inclusive o discurso Pro vida Para Fazer atorcidades Então E ano que vem Ano de eleição É muito importante A gente pensar nisso Assim, sabe Ah, mas o católico É contra o aborto Tá, mas o que mais Que ele fez Sabe E eu Assim Eu cheguei a pesquisar Vou até Relatar uma coisa aqui Eu lembro que na época Da eleição de 2018 Eu cheguei a pesquisar Sobre o que Que as pessoas Tinham feito Os candidatos a presidente Assim, em relação Ao aborto Se é contra Se é a favor É E eu descobri Exatamente Do Bolsonaro O candidato Que ganhou Que ele já Voltou a favor Da legalização Do aborto Lá em 95 Ele tinha Enfim A postura Bastante ambígua Ele tem entrevistas Antigas Falando que ele era a favor E na minha visão Ficou muito claro Que ele usou isso Só para Para atrair Um eleitorado Mas enfim Se a gente for Falar disso daqui A gente vai Começar a bater na mesa Aqui Vai ficar Vai ver Mas não tem como A gente se esquivar Mas é isso Eu acho que a gente Precisa Assim Não pode ter Assunto tabu Não existe Assunto tabu Sabe Assim Eu acho que A maior forma De ser cristão É isso É falar sobre tudo É dar as razões Da sua fé Olha Eu sou contra Aborto Por quê? Porque eu entendo Que a vida é importante Porque pra mim Vida é sagrada Tá Então a vida Só do feto Que é sagrada E a vida E a vida da mãe E a vida do pai E a vida do avô Então assim O meu discurso Pro vida Não pode se limitar Eu acho que a gente Tem que ter Ampliar Ampliar discurso Ampliar olhar Não existe Assunto tabu Você pode falar Sobre tudo Precisa ter respeito Obviamente Saber dialogar Não dá pra também Enfiar a sua crença Goela abaixo Das pessoas Mas você precisa saber Dessas razões Daquilo que você acredita E quando você sabe Fazer isso De forma educada De forma respeitosa As pessoas podem Pensar melhor Sobre aquilo Abrir outro ponto E aqui na adoção Mas ó Tá ligado também Quando a gente faz Esse processo de habilitação É isso É abrir outros pontos De reflexão Quando a pessoa chega Olha Eu quero fazer o bem Pra uma criança Peraí Você quer ser pai Você quer ser mãe Ou você quer fazer o bem Pra uma criança Porque fazer o bem Pra uma criança É um item E existe várias formas De fazer o bem Pra uma criança É diferente de você Chegar e falar Eu quero ser pai Porque não necessariamente Às vezes Enquanto pai Você vai conseguir Fazer o bem Pra essa criança Não é? Então precisa ampliar E você Desculpa Você tinha falado Até do apadrinhamento afetivo Que é outra forma De fazer esse bem Exato O apadrinhamento afetivo Também são programas legalizados Que você pode procurar Aí junto As instituições de acolhimento As prefeituras municipais E os próprios corpos Acho que Aqui chega a muitos lugares Cada lugar tem uma realidade Que é isso Você fala Olha Eu não quero ser pai Minha mãe Não quero Ou já tenho filhos Não quero ter mais um Mas eu quero ter uma criança Em que eu possa Ofertar um estudo Diferenciado Em que eu possa trazer Os finais de semana Pra casa Pra gente ter uma Confiança de família Jogar um videogame Ou sair pra comer uma pizza Ter essas experiências Existem esses programas Então Pra essas crianças Que estão lá No serviço de acolhimento Às vezes Já Aptas à adoção Mas que Tem uma Uma difícil colocação Ou às vezes Está no serviço de acolhimento Mas não Não quer ser adotado Ah, a gente acabou Encontruindo esse raciocínio Precisa não voltar nele Para as crianças Que não querem ser adotadas Mas querem ter uma vivência Uma experiência Uma vivência de família Então é um apadreamento Afetivo É um canal Muito interessante Pra isso Pra você poder Estar E aí é um crescimento Pra todo mundo Pra criança E pra você também Quando eu falava Com o Gabriel Sobre essa questão Da adoção Como caridade Como ato de amor A gente precisa ter Muito cuidado com isso Porque quando a gente Às vezes Pensa nisso Como uma caridade A gente está sempre esperando Que tenha uma recompensa Então assim Ah, eu fiz Olha, eu fiz uma bondade Uma gratidão É uma gratidão Você tem que ser grato a mim Que eu fiz uma bondade Pra você Às vezes Mesmo que você não verbalize isso Porque é vergonhoso Verbalizar Mas isso está lá No inconsciente Está lá Guardadinho Então E na adoção Não é isso Você vai estar Construindo junto Você vai estar Se relacionando Você casa por alguém Pra fazer o bem Pra ela Ah, eu vi uma pessoa Vou casar Ah, vou Olha lá Tadinha Preciso casar Vou fazer o bem Pra ela Vou casar Não dá certo Né Assim Claro que se você Casar com ela E se estiver Em seus planos Na sua vontade Na construção Pra você construir Obviamente Durante a relação Um vai fazer bem Pro outro Porque você também Não vai casar Pra fazer mal Pro outro Sim Então assim A gente precisa Desmistificar Essa ideia Do que é Fazer o bem Sim Então assim Quando você Está nesse projeto Do tipo É uma construção Que a gente não No começo Dessa relação De construção De pai De filho De família Então você tem que pensar Nisso Que vai te trazer desafios Que vai te trazer alegrias Que vai trazer bem Mas ela é um combo Né Não é um ar Não E você tocou Eu vejo muito isso Assim No consultório Assim De pessoas Que Tem até uma alma Muito boa Uma vontade De ajudar O outro Assim Não só de ajudar Mas de ser altruísta Sabe Um coração bom mesmo E às vezes Não consegue diferenciar Uma relação Até uma relação Um namoro Um casamento Com isso Né É a construção amorosa Como você disse Né Essas relações familiares Amizades Relações mais próximas Elas não podem ser Vias De mão única Onde você só faz Né E muito menos É só um ajudando o outro Né É muito mais complexo Que isso Né E esse termo Que você usou Uma construção amorosa Que Que é algo Que se apola muito Assim como a adoção Né Assim como a paternidade A maternidade Que é São São questões De amor Né A gente pode usar Esse termo Enquanto cristão E cristãos Né De Momentos de você Viver amor De forma intensa Só que um amor Diferente De uma Esmola De uma caridade Mais pontual Né É muito 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 diferente Esse tipo de relação Que a gente tem Né E o padriamento afetivo Talvez pode ser Uma solução Para a pessoa Que talvez não tenha Isso que nem você falou Eu não tenho Esse projeto Esse plano De ser pai De ser mãe Mas Eu tenho vontade De Não só de fazer o bem Assim De ter esse olhar superior Né Mas De doar um pouquinho Do meu tempo Para ali Ter um amparo Para essa criança Como um padrinho mesmo Né Como um tio Uma tia Um padrinho Bem bacana De investir De investir em alguém De repente É isso As vezes eu tenho Essa vontade De investir financeiramente Em alguém Não é errado Não Olha eu tenho condições Eu quero de repente Apadrinhar uma criança No sentido de Financeiro Pode também Né Eu olha Eu quero Assim Eu entendo que Pagar uma faculdade Para essa criança Pode ser uma forma De eu fazer o bem Pronto Vai lá e faz isso Não é errado Não é ruim Né O que é ruim É você não saber Dissernir isso E misturar as relações Né Aí fica ruim Porque tem Né Muitos pesos Então Mas não Tipo olha Eu quero Eu quero fazer É isso que eu quero Eu quero fazer o bem Para alguém Eu quero como Fazer esse bem Então Discrimina isso Decide isso Porque isso não é errado Né Sim Pelo contrário É muito nobre Né Muito bacana Muito bonito mesmo Então olha Eu quero Eu quero Eu gosto De bater papo Gosto de receber Aqui um adolescente Para bater papo Para conversar Para tomar café Também tem essa possibilidade Legal Assim O que é muito interessante Eu falava com o Gabriel É que a gente ainda tem Muita ideia Né Do serviço de acolhimento Como aqueles orfanatos antigos Que ficavam Aquele depósito de criança Que aquele monte de Assim Você fazia uma festa De aniversário na sua casa Ai Sobrou um monte de docinho Ai Vou lá mandar para os coitados Que estão lá no serviço de acolhimento Ai Nós somos do grupo da igreja Agora Natal Nossa Natal é ótimo Ai Vamos fazer uma campanha Vamos Que campanha Que nós vamos fazer Ai Vamos arrecadar roupa e brinquedo Para as crianças Que estão lá no serviço de acolhimento Né Nem fala do serviço de acolhimento Fala do orfanato Então a gente às vezes Pega a nossa vontade De fazer alguma coisa E transforma Numa ação pontual E mais sempre Na perspectiva do Coitado Que está lá no serviço de acolhimento Não é É assim Então E eu acho que a gente tem que amadurecer Na fé E a gente pode ir para além disso Sabe Para além dessas ações pontuais Então Uma criança que está lá no serviço de acolhimento Ela é uma vida Ela tem uma história Ela não é um coitado Ela sofreu violências Pode ter sofrido Ela vivenciou situações Né De vulnerabilidade Pode ter vivenciado Mas ela é uma Então assim A gente não pode chegar lá Com essa visão De que Ah Vim aqui Eu Linda Maravilhosa Né Te ajudar Olha Tá aqui Toma um presente Para você Uma roupa Para você Né Então a gente precisa Ampliar esse olhar Dessas crianças Essas crianças São crianças É gente Né E aqui Hoje A gente adota Muita modalidade Casalar Para esse serviço De acolhimento Que é uma casa Com até 10 crianças Em que mora Uma educadora Residente Que é chamada De mãe social De preferência Essa casa Ficar em meio de bairro Assim Para que não tenha Nenhuma identificação Nenhum voto Nada De que ali É um serviço De acolhimento Né Não é legal Ficar indo lá Fazer visita Nesse Assim Ah Vou lá Levar uma boa ação Para as crianças Alguém vem na sua casa E trazer uma boa ação Para as suas crianças Né Então assim Essas crianças Elas precisam De serem cuidadas Atendidas Amadas E não serem olhadas Como coitadas Né Então elas vivem Nessas casas Elas tem uma educadora Tem uma equipe técnica Que cuida Né Delas Tem os educadores Elas recebem Uma série de atendimentos Às vezes Por que que eu estou falando isso? Porque às vezes O nosso grupo aí Da igreja A gente pode se organizar Para fazer uma campanha Para divulgar A entrega voluntária Às vezes a gente vai fazer Muito bem Ou a gente pode fazer Uma campanha Para falar sobre adoção Sabe? Chamar alguém Conversar Ah, mas eu queria Uma coisa mais concreta Eu queria levar Um presente Tá bom Mas como é que nós Vamos fazer isso? De que forma Que a gente vai fazer isso Para que essas crianças Não se sintam mais Vítimas novamente Né? De que forma Que a gente pode Presentear Essas crianças Olha, então a gente Poderia de repente Juntar o dinheiro Que a gente ia comprar Um brinquedinho Para cada um Ó, o serviço de acondimento Não tem uma televisão bacana De repente Vamos comprar Uma televisão legal Então assim Qual formas Que nós podemos fazer Para sair desse olhar Do coitado Para essas crianças Né? Então assim Eu acho que a gente Precisa amadurecer Muito enquanto grupo Nesse sentido Muito bacana Muito legal E aí eu acho que Quem está assistindo A novela Pode ter uma visão Diferente disso Né? Porque lá Os protagonistas Tanto esse rapaz O Christian Quanto o outro amigo dele O Rafi Eles foram São crianças Foram crianças Né? Que passaram por abrigos E tal Mas hoje são adultos Então o público Se identifica com eles Olha, não são mais Aqueles coitadinhos São pessoas que passaram Todo o processo De dificuldade Mas estão aí Para Para Mostrar Mostrarem A complexidade Da vida Né? E todos Seus desafios E aí A gente Falando questão De igreja Né? O que a gente pode fazer Enquanto católicos Tem uma outra pergunta Aqui do Luiz Que ele fala assim De maneira geral A visão dos católicos E católicas Brasileiros Médios É de bastante Propriedade Seja da relação Com o outro Seja com os filhos Aí a crítica Que ele faz Ou seja Eu sou dono É como Se eles vissem Filhos Como propriedade Né? E ele coloca assim E adotar Parece significar Nessa mentalidade patriarcal Passar a cuidar Do que é do outro O filho não é meu Mas eu estou cuidando Do que é do outro Como é que você percebe O olhar da comunidade Católica brasileira Sobre a adoção Você percebe Um andar favorável A adoção Corresponde ao fato De que Nós e Jesus Fomos adotados Pelo pai Como dos apóstolos Na carta aos efésios Ele está adotando Está citando um exemplo Bíblico Bem interessante Que fala que todos nós Somos filhos adotivos De Deus Jesus seria um filho Biológico Por assim dizer E nossos filhos adotivos Mas então O que você diria Sobre isso? Eu concordo com o Luiz Que a gente trata Filho como propriedade E isso é um problema Mesmo Dessa questão Da posse Que a gente tem E se a gente é dono A gente pode dispor Daquele bem Da maneira que a gente entende Hoje na rua Eu me deparei Com uma situação A menininha estava Com a família andando E ela Pequenininha Carregando uma sacola E ela deixou a sacola cair E aí a atitude Da mãe Falei Nossa Que vontade De te dar uns tapas Para você aprender Porque você quer carregar A sacola Você não está vendo Que você não dá conta Não sei o que Gritando Em alto e bom sono Então assim Se a criança É posse dela Ela pode bater E se dispor Como quiser E aí também É outra Dá outro Outro momento Bacana Discutir essa questão Da violência Com os filhos Da violência Com a educação Mas Esse mito Tá Esse Perpassa muito Com as mulheres Por exemplo Nossa Eu vou estar roubando O filho de alguém Ou eu vou estar criando O filho da outra Sabe É algo que a gente Também discute No processo De habilitação Da adoção Porque o processo De habilitação Ele é feito Com psicólogos E as redes sociais E aí o Gabriel Acho que Quando psicólogo Sabe o quanto Esses imaginários Podem interferir Numa relação Então assim Se essa sensação De que está se roubando O filho de alguém Ou está criando O filho de alguém E não o próprio filho Pode interferir Mas voltando Voltando aí Para a questão Católica Que foi a pergunta Do Luiz Eu não vejo Eu não vejo Pelo menos Na minha realidade Uma movimentação Dos católicos Pro adoção De falar Mais sobre isso Mas eu vejo Essa movimentação Em algumas igrejas Evangélicas Tem chegado Bastante evangélicos Procurando Pela adoção Claro Que às vezes Vem com aquela perspectiva De fazer o bem Que a gente falava Mas eles falam mais Eu pelo menos Não posso falar Do Brasil todo Que eu não estou Mas nos meios Em que eu convivo Em que eu vejo Eu não vejo Essa mesma postura Dos católicos De falar Sobre adoção De despertar Nas pessoas Pelo menos Cogitar A pensar Num projeto Adotivo Não vejo E é interessante Que até um tempo atrás Tinha discussão Que católicos Fazem mais obras De caridade Que evangélicos E na prática Nem sempre é assim A gente vê que Você está citando Um exemplo De que A gente talvez Tenha que Ter mais esse Desprendimento E essa pergunta Do Luiz Me lembrou Uma passagem Do Catecismo Número 2378 Que fala Muito claramente Uma frase Que eu achei ótima Que fala assim O filho não é uma dívida É uma dádiva Ou seja Não é um direito Do casal ter filhos Não é algo que Ele fala assim O filho não pode Ser considerado Como objeto De propriedade Conclusão A que levaria O reconhecimento Do pretenso Direito ao filho Se o filho É proprietário Eu tenho direito De ter isso A gente vê tanto isso As pessoas Achando que elas São menores Se elas não conseguem Ter filhos Se elas não podem Ter filhos Geralmente Não conseguem Ter filho biológico E parte para a doação Por conta disso também Porque eu acho Que eu só vou ser Um ser humano Uma mulher Completa se eu tiver filho E aí o catecismo conclui Neste domínio Só o filho É que possui Verdadeiros direitos O de ser fruto Do ato específico Do amor conjugal De seus pais E também O de ser respeitado Como pessoa Desde o momento Da sua concepção Isso é muito bacana Para a gente pensar Essa relação Nossa O grande direito É dos filhos E assim E como a gente Faz sem pensar Como a gente Reproduz Por exemplo Alguém casou Demorou um pouquinho Para ter filho Você não vai ter filho? Nossa É verdade Ou assim Tenho o primeiro filho Você não vai ter o segundo? Ah Quando vai ter o terceiro? Ou as vezes A pessoa fala Não, eu não quero ter filho Como assim? Você não quer ter filhos? Imagina não ter filhos A gente A gente tem muito Esse julgamento A gente não pergunta Por exemplo Para essa Que não quer ter filho Mas assim Ah, você Pensa Você está falando Que não quer ter filho Mas por quê? O que acontece? Por que você Não tem essa vontade Ou esse desejo? Você não pergunta De interesse verdadeiro Você já pergunta Como assim Você não quer ter filho? Você já meteu Um julgamento aí E Ah Será Quem demora Para ter o filho? Por que você está demorando Para ter filho? O que está acontecendo? A pessoa Tem muito Muito Um julgar Não, mas você não vai ser completa Se você não tiver um filho Então realmente A gente Eu acho que a gente Precisa Ter mais Fazê-lo com o outro Ouvir mais Acolher mais Até eu acredito Que quando você escuta Que você acolhe Você consegue Entender Ter empatia com o outro E o outro também consegue Ter empatia com você E de repente Ele até cogita Não tinha pensado Por essa perspectiva Olha Que verdade Pensando por esse lado Olha Ter filho pode ser bacana Sim Pensando nessa Eu acho que a gente Precisa ser mais empáticos Sim E você tocou um ponto Silvia Que assim Que traz bastante Assim De uma concepção Da nossa própria igreja Que Não só da igreja Mas com a sua tradição Da cristã De família numerosa De você se Se completar Pelos filhos E que eu vejo A necessidade De uma reflexão profunda Sobre Como encarar isso Na realidade Como A gente deve viver E isso Será que é simplesmente Sair tendo Um monte de filhos Sem ter Tendo a mínima reflexão Sobre o que isso significa Sem ter todo esse processo De construção amorosa Da relação Como a gente deve fazer Com o casamento também E com esse projeto De ter filhos Porque É algo extremamente Sério Complexo O que que significa Hoje você Ser pai Ser mãe Eu sou suspeita Porque eu amo ser mãe Então Normalmente Quando eu falar Eu vou falar Com um olhar Muito Apaixonado Porque Eu realmente Acho que ser mãe É algo Que me acrescenta Que me faz crescer Que me faz Se repensar A cada dia Que me faz Querer ser diferente Então assim Por que que eu estou Dizendo isso Porque a gente Precisa pensar nisso Mas assim Eu tenho as minhas duas Hoje Porque a Ana tem 11 E a Clara tem 13 Eu posso ter mais filhos ainda? Posso Se para ser honesta Com você falar Você quer ter filhos hoje? Eu falo Sendo muito honesta Se acontecer de ter Vai ser amado Vai ser bem-vindo Vai ser cuidado Mas pensando hoje Assim Eu penso que Eu não sei se eu conseguiria Amando ser mãe Ser mãe Como eu sou com as demais Mas pelo momento de vida Que eu estou Né? Pela Pela Hoje eu tenho Um quadro Eu tenho um quadro De fibromialgia Que me limita muito Com dores E coisas e tal Então assim Eu tenho que pensar nisso Sabe? É algo que Eu acho importante A gente entender Né? Quando você está dizendo aí Dos contextos De entender os projetos De família Eu não posso querer Ter mais um filho Porque tem mais um monte De amiga minha Que tem mais um monte De filho E aí que é O Jesus falou Para a gente ter um monte De filhos, né? Então eu acho que A gente tem que pensar Cada situação É lógico Que a gente ama a vida E que se a criança Viver É lógico Que ela vai ser amada Que ela vai ser cuidada Né? Mas isso não pode ser moda Né? Não pode ser comportamento De manada Ah, agora é bonito Ter cinco filhos Vamos ter cinco filhos Às vezes eu não tenho condições E não adianta eu ter cinco filhos E não cuidar dos cinco filhos, né? Eu acho que a gente Precisa pensar nisso É, e às vezes Alguém que seja Um pouco mais conservador Que fique muito preso Né? As questões As tradições Que a gente está acostumado Na nossa igreja Eu acho importante A gente refletir o seguinte A tradição Que a gente tem Ou a própria doutrina Elas mudam, sabe? Elas não são estanques Elas... Se a gente for ver Nesses dois mil anos O que que... Quanta coisa que já mudou, né? Na nossa doutrina da igreja Quanta... E um exemplo recente Que eu gosto de comentar Foi da pena de morte E o catecismo da igreja católica Que mudou Até um tempo atrás Se admitia Algumas exceções Para a pena de morte Mas o Bento XVI Falou Não, não tem exceção É tudo Não existe Possibilidade nenhuma De ter a pena de morte E ele começou Esse movimento Que só depois Francisco Foi realizar a mudança Né? Que ele realizou Porque se a igreja muda Ela também muda Muito lentamente Né? Uma igreja de séculos Ela não vai mudar Tão de repente E a gente está Num momento Em que a sociedade Está mudando muito rápido Então por isso Que às vezes A gente fica Com essa estranheza Né? Dessa impressão Que a igreja não muda Que ela estanque Mas a verdade É que As coisas Podem ser discutidas Podem ser pensadas Podem ser refletidas A gente pode ver O porquê de cada coisa Sempre com devido respeito Sempre com muita Reflexão Buscando o bem Maior Que é O evangelho O princípio do evangelho A tradição Por que que vem Essa tradição Né? Então tem várias Formas de você Pensar Você analisar Você Buscar aquilo E eu acho Principal saber Que nada da doutrina Tirada de trás Da orelha Tudo foi muito Bem pensado E tudo está Sendo pensado Nesse momento A gente tem aí O sínoro Sobre a sinoralidade Acontecendo Que a gente até Falou no episódio Com a Merticelli No episódio 37 Fazendo um processo Grande de reflexão Sobre várias coisas Na igreja E que pode abrir Caminhos Que a gente não Saiba onde vai chegar A gente não sabe Como vai ser a igreja Daqui a 10 anos Daqui a 20 anos 50 O que que Vai estar na pauta Né? E aí pra Concluir nosso papo O que que está Está ótimo Mas infelizmente A gente tem que terminar Né? Eu queria emendar Uma última pergunta Do Luiz Né? Que fala um pouco Disso tudo Dessas Delicadezas Que a gente trata Né? E ele coloca assim Aqui no Filhos de Francisco Nos incomoda O fato de que Muitas vezes Uma pessoa dita Provida Defende violentamente As crianças não nascidas E não faça o mesmo Com as pessoas nascidas E aí nós entramos Analogicamente Numa outra questão Muitos são contra A adoção de crianças Por casais homoafetivos E a opção Ao invés de ser Que os casais católicos Adotem É que instituições Que por melhores Que sejam Terminam sendo impessoais Fiquem com essas crianças O que ele está perguntando Na verdade Seria pior As crianças Ficarem com um casal Homoafetivo Do que ficarem Nas instituições Qual o seu olhar Sobre essa questão? É aquilo que a gente Veio conversando Já durante todo o episódio Né? Cada caso É um caso Cada história É uma história Então um casal Homoafetivo Que chega Com um processo De adoção Ele vai ser tratado Igual Um outro casal Heterossexual Que chegou Para o processo De adoção Vai ser feita As mesmas reflexões Por que vocês Querem adotar? Qual que é a história? Qual que é o projeto Adotivo de vocês? Como é a relação Filial De vocês? Tudo isso Vai ser trabalhado Da mesma forma Por que? Porque é isso Que tem que ser Olhado na adoção Qual é Como é que Essa família Que não tradicional No caso Vai cuidar Dessa criança Como é que Essa criança Vai ser inserida Nesse contexto E uma coisa Super importante Que as crianças Também são consultadas Nesse processo Né? E cada criança Também tem uma necessidade De família Nós temos crianças Que não tem Nenhum problema Com a questão De um apetite Né? E as vezes falam Nossa, eu ia gostar De ter duas mães Eu ia gostar De ter dois pais Né? Porque a criança Também ela sonha Com a família Ela sonha Com o cuidado Ela almeja E nós temos Crianças Que falam Nossa, eu queria Ter uma mãe Nenhum pai Que tem Crianças, por exemplo Que veio lá Na sua história Biológica Né? Na sua história Anterior Com muita dificuldade Por não ter tido Uma figura paterna Ou crianças Que teve um problema Muito sério Com a figura paterna Né? As vezes foi violentada Pela figura paterna Então cada criança Também tem uma história E essa criança Ela é consultada Nesse processo Então se a gente percebe Que a criança Tem uma dificuldade De conviver Em um lar homoafetivo Ela não vai se encaminhar Para um lar homoafetivo Sabe? E se ela não tem Esse tipo de entrave Ou essa dificuldade Ela pode ser assim Sabe? Porque o que é importante A criança ter Quem cuide dela Cuide dela Verdadeiramente Em que ela se sinta Filho, né? Se é um casal Heterossexual Se é um casal Homoafetivo Se é uma pessoa Né? Isso não Não é o impedimento Do processo O processo Precisa ser Verdadeiro Eu tenho Verdadeiro Interesse Em ser pai Eu tenho Verdadeiro interesse Em ser mãe Né? E as crianças Eu vou te contar Que lidam Muito melhor Com a questão Da homossexualidade Do que nós Muito melhor Muito melhor Mas assim Sem sombras E aí Aquilo que eu falava Eu acho que Nós satóricos Não temos Que ter assunto Tabu Não Então assim A gente tem Que falar Sobre tudo E é E tá aí Né? Assim O homossexual Ele tá aí De quanto tempo Quantas relações Tem Os casais Homofetivos Existem E cada vez Mais com visibilidade Porque assim Existia antes Só não tinha visibilidade Né? Então acho que isso Não A gente precisa Precisa falar Precisa saber Desse acolhimento E qual é o problema Aí eu tô falando Eu, Silvio Né? Qual é o problema De um casal Homofetivo Educar uma criança Ser pai Cuidar Então eles não podem Também ser pai Teológico Né? Eu Qual é A questão é Quando eu Silvio Profissional Vou cuidar Avaliar É O que esse casal Independente Né? Da formação dele O que essa família Tem Pra ofertar A essa criança Qual é a relação Que vai ser construída Qual é esse projeto Construtivo Do amor Então é esse O olhar Sim E ressaltando O que eu disse Antes A gente tem Que ter uma noção De que A doutrina Da igreja Tá longe De ser estanque Ela tá sempre Constante Reflexão E reflexões Sinceras Reflexões Pautadas Pelo amor Reflexões Pautadas Pelo melhor Pra sociedade Pras pessoas Pras crianças E pras famílias Sempre são bem vindas Sempre tem essa importância A gente fazer Porque é isso Que eles fazem Até no Vaticano Estão pensando Isso o tempo todo E muitas vezes Chamam pessoas Pra ter Essas reflexões Com eles também A gente já comentou Um pouco Sobre essa questão Afetiva Lá no episódio 15 Que a gente falava Perguntava O título é Igreja é lugar de homossexual Mas é uma questão Que a gente pode E talvez a gente vá Debater bem mais Porque é muito complexo E é muito importante A gente pensar bastante Sobre tudo Que envolve isso Não só a questão Afetiva Sobre todo o universo LGBTQIA+, Que cada mês Eles colocam Uma letra nova Espero que Espero que Não esteja desatualizado Aqui Mas enfim Tem muita coisa Pra gente pensar Sobre isso Eu acho que Volto naquela discussão Que a gente teve Antes De novo Do acolhimento Da empatia De saber entender O lugar que o outro vive O caminho que o outro faz Então assim A gente vive Gabriel Uma sociedade muito preconceituosa Muito machista E muitas vezes A gente usa a nossa fé Pra reforçar isso Pra reforçar esse sistema Pra reforçar essa E aí nessa onda conservadora Que a gente vem Vem vivendo Isso até Chega aí aos extremos Lembrando Lembrando assim Que a gente também Já falou sobre A gente está citando Vários episódios antigos Porque a gente está Sempre pegando temas Importantes aqui Mas a gente discutiu Sobre isso lá No episódio 4 Que a gente falou Sobre conservadorismo Que o problema Não é nem ser conservador O problema É você ser muito fechado Não estar aberto A novas possibilidades E não entender Como as coisas Podem ser Nenhum extremo é bom Nenhum Nenhum extremo é bom Exatamente Assim como é bom A gente simplesmente Largar tudo pro alto E querer Simplesmente Achar que não existe nada Nada é sólido Relativizar tudo Com toda certeza Silvia Muitíssimo obrigado Foi um momento Assim Muito bacana A gente está aqui Um tempão falando Não deu pra ver A hora passar Porque É um assunto Tão importante Como a gente está falando Puxa tantos outros assuntos Pra gente conversar Olha quanta coisa diferente A gente já falou Tendo como morte O tema da adoção É engraçado Que quando eu te convidei Você nem sabia Você falou Nossa, será que esse tema Tem a ver com podcast E tem tudo a ver Tudo a ver com A gente está falando Sobre a vida Sobre o amor Sobre ser cristão De diversas formas Na sociedade E aí A gente sempre faz No final do episódio Indica alguma instituição Pra quem quiser Dar alguma ajuda Dar algum apoio financeiro Conhecer um pouco melhor E a gente estava conversando E você comentou Que tão importante Talvez Já que a maioria Das instituições hoje Ou boa parte delas Não sei Hoje não são filantrópicas As instituições de adoção São instituições estatais Tem todo esse processo Organizado Profissional Talvez pode ser interessante A gente indicar hoje Uma instituição Reindicar Que a gente indicou Uma vez Com o Leandro aqui Mas uma instituição Que ajuda Talvez a evitar O abandono Pra não precisar Chegar no ponto Da adoção Isso Isso mesmo, Gabriel Porque hoje Graças a Deus A gente vê Uma boa estruturação Nessas questões Contando aí com o Suas O ECA Que às vezes É tão mal falado Coitado E ele é tão bom Então hoje Se tem as políticas De atendimento Então o poder público Ele tem tomado o pé De que é função É responsabilidade dele Ofertar esses serviços Então hoje O que eu vejo É que hoje A maioria dos serviços De acolhimento Eles estão sendo Responsabilidade Dos poderes Tem sim ONGs Que cuidam Que fazem mais Em parceria Com o poder público Mas então Nesse sentido Eu gostaria Quando o Gabriel Falou sobre Indicar uma instituição Eu sou muito Apaixonada Gosto demais Lá do Instituto Missionário Do Marajosa Nações Acho que o Leandro Também deve ter falado Ele falou dele Falou no episódio Que ele participou Projeto Tapiri Dentro do Instituto Missionário Eles tem vários projetos É fantástico Conhecer E eles tem o Tapiri Que atendem 90 crianças Com reforço escolar Aulas de violão Catequese E eles fornecem Alimentação Para essas crianças E para as famílias Das crianças E às vezes A única alimentação Que a criança tem No dia Sabe Ou a alimentação Que vai para a família É a alimentação Decente da família Porque é uma situação De muita precariedade De muita pobreza Hoje o Instituto Está em Que é um dos piores Índices de desenvolvimento Humano Do Brasil O Bagre Estão em Bagre Que se chama Bagre Na universidade E eles fazem Um trabalho Muito bonito lá Então Eu gostaria De indicá-los Quem quiser conhecer Eles estão No Instagram É IMM2110 Instituto Missionário Marajó É a data de fundação Então fica fácil IMM2110 E tem um PIX Que você pode fazer A doação É 29 157623 Barra Mil ao contrário Dígito 54 Que é o CNPJ Da instituição E tem Por exemplo Olha aí que bacana Eles tem o projeto O Taperi Você pode ser padrinho Lá no Taperi Olha Qualquer contribuição É bem-vinda Mas eles trabalham Com 30 reais Por mês É como se fosse Um real Por dia Né Por exemplo Agora a gente Estava falando Dos grupos Se organiza Seja um padrinho Dessas crianças Porque essas relações Vão sendo fortalecidas Lá Né Ótima iniciativa Para a gente fazer O bem De uma forma mais ampla Não só pontual Né Que o Natal Que está se aproximando Agora Seja esse momento Da gente Repensar Não só assim Uma data Num ano isolada Para a gente fazer o bem Mas só de repensar Nossa vida Direcionar Ela mais Para o bem Não só com um ato Isolado De fazer o bem Mas ter esse Esse propósito De amor De amor para o mundo De construir uma sociedade Uma civilização Do amor mesmo Né Silvio Mais uma vez Muito obrigado Um grande abraço Para você Uma nobração Para o Leandro Né E que a gente siga Juntos aí Com esse propósito Maior Que a gente tem Para nossas vidas Eu que agradeço Agradeço a você Ao Luiz Obrigado Obrigada pela oportunidade Eu acho que é sempre Importante A gente Fazer o que a gente Conhece O que a gente vive Né Ninguém é dono De saber Mas se a gente partilha A gente consegue Ampliando a visão Com toda certeza Pessoal Siga a gente Nas nossas plataformas Spotify Deezer Clica lá No botãozinho De seguir Como você faz Em outros lugares Em outras redes sociais No Youtube Também A gente tem um canal Do Youtube Tem tudo lá Busca lá Filhos de Francisco Podcast Lembra de colocar O podcast no final Porque senão Eu vou te direcionar Para o filme Do Zé Camargo Luciano Filhos de Francisco Podcast Todas as plataformas De podcast Sigam a gente Que você vai ser notificado Sempre que acontecer Que surgir um episódio Novo aí Ok? A gente iniciou esse episódio Ouvindo uma voz sensacional Que talvez seja o filho adotivo Mais ilustre Que a gente tem no Brasil Que é o meu nascimento Que também é pai adotivo E vamos terminar também Ouvindo ele Junto com o Mundo Bita Uma canção muito bonitinha Sobre a adoção também Ok? Jesus fez E continua fazendo Ainda muitas outras coisas Se fôssemos falar De todas elas Uma por uma Penso que nem todos Os HDs do mundo Caberiam todos os podcasts Que seriam gravados Um grande abraço Fique com Deus Até mais Deixa bater o coração É de lá que vem Meu filho E a cada nova estação Que ele seja o trem E eu seja o trilho Deixa bater O coração É de lá que vem A minha filha Pois o amor Da adoção É o que faz feliz Nossa família Tudo, 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 tudo Tinha que ser Tudo, tudo, tudo Tinha que acontecer Tudo, 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 tudo Tudo mudou Depois que você chegou Depois que você chegou Tudo, tudo, tudo Tinha que ser Tudo, tudo, tudo Tinha que acontecer Tudo, tudo, tudo Tudo, tudo mudou Depois que você chegou Depois que você chegou Filhos de Francisco